Eu preciso dar um jeito pra fazer o Vini Buggy ficar apaixonado de vez por mim. Hum, o que eu posso fazer? Eu vou pedir ajuda ao Coringa. Mas será que ele vai me ajudar? Não custa tentar, né? Esse vídeo tá muito engraçado, não? Coringa! É... Olha, o que que é? Olha, eu queria saber uma coisinha. Você bem que podia me ajudar, assim, né? Não, vai embora. Mas é homem, talvez consiga me ajudar melhor. O que que você quer? Eu quero saber como que eu posso fazer pra conquistar um homem. Rapina! Eu já sou casado com a sua prima, a Requina. Ah, você? Ai, sai fora. Eu nunca ia querer você, né? Coitada da minha prima, mau gosto. Eu também não ia querer você. Tá, tá, mas fala aí. Como que eu posso fazer pra conquistar algum homem, sabe? Rapina, vê só, você acha mesmo que algum homem vai te querer? Você com esse cabelinho colorido. É óbvio. Com essa roupa toda colorida. Rosa com amarelo, que nem combina, com várias coisas. Eu sou a vilã mais bonita da cidade. Não, nenhum homem vai querer você. Não vou lhe ajudar. Eu não faço milagres. Ah, você é chato, hein? Não serve pra nada mesmo. Vai embora, tá atrapalhando meus índios engraçados. Ah, isso aqui tá muito bom. Ai, esse coringa não serve pra nada mesmo. Como que eu vou fazer pra conquistar o Vini? Eu preciso de alguém pra me ajudar. Conquistar o Vini? Ah, eu já sei como fazer. Vai por lá pra gente te dizer. Você, Pini. Sim, eu mesmo. Você vai me ajudar a conquistar alguém. Você nem arrumou nenhum namorado. Ah, mas de destruir relacionamento alheio, eu sou a melhor. Deixa eu te dizer como é que você faz. Eu acho, assim, eu acho que o Vini gosta muito da Belinha. Certo? Certo. Muito, 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 muito. E provavelmente ele só está com a Lua porque ela é mãe da Belinha. Será? Ele gosta muito de criança. É, mas faz sentido, porque eu acho que ele não gosta da Lua. É, eu também acho que não. Aí o que você poderia fazer? O quê? Mostrar a ele que você é uma boa mãe. Hum, boa ideia. Mas como que eu ia fazer isso? É, então... A poção do Jotocal, ele está muito cara, né? Agora que está durando mais de 10 minutos. E também pra fazer isso, você tem que durar muito mais de 10 minutos pra ele ver. Aí o Ice Cream, aquele lá que fez aquele sorvete enfeitiçado. Ah, sim, Ice Cream. Pronto. Ele está fazendo os picolás lá nos sorvetes. Bom, muito bom. Vai ser ótimo pra você enganar ela. Porque a pirra, ela é becha, né? Vai ser ótimo pra você enganar ela. E aí eu pego ela pra fingir que eu sou a mãe dela. Isso. Boa ideia. Hum, perfeito. Então. Ai, obrigada, perdi. Você é incrível. Nada. Vai ser muito bom. Eu destruí o relacionamento da Belinha e da Lua e do Vini junto tudo. De uma vez. Agora sim que eu vou conquistar o Vini. Eu vou conseguir. E vou mostrar pra ele que eu sou sim uma boa mãe. Melhor até do que a Lua. Ai, vou aproveitar que o Ice Cream está na promoção. Não vou gastar minhas economias, né? E vou lá agora falar com ele. Mas que calor pra hoje. É por isso que eu trouxe um picolé pra você. Rapina, você nem gosta de mim. Eu realmente não gosto tanto. Mas eu posso fazer um esforço, né? Pra ver se eu consigo conquistar o Vini Bug. Ah, nada não, nada não. É, toma, toma, Dr. Betty. Mamãe. Ah, ué, que bonita. E aí, você gostou de muito falar? Muito. Ai, que bom. Meu Deus, então. É, mas assim, pra ser minha filha você precisa estar mais colorida. Essa roupa tá muito escura, muito preta. Tem que ser uma coisa mais colorida, né? Vamos usar uma coisa mais bonita ainda? Vamos, vamos. É, até que, como diz a Penny, dá pro gasto. Ficou bonitinha? É, agora vamos procurar o Vini Bug. É, vamos. Ah, essas horas a Rapina já deve ter feito o plano dela. Como eu não sou dessa nem nada e eu nem gosto dela, eu vou contra a Fala e de Joke tudo que aconteceu. Aí ela vai contar pra Lua e que vai contar pro Vini e, enfim, né, vai causar discórdia. Lady Joke, hein? Oi, Penny, eu tô ensaiando. Eu tenho uma fofoca das grandes. Fala lá pra vocês. Fofoca? É. E o que é que eu tenho a ver com isso? É uma fofoca boa. Vai, vai, fala, fala. É uma rapina, não tem rapina? Ela fez isso, a Belinha, pra fazer ela de filha dela. Mentira. Foi, e tudo isso porque ela quer roubar o Vini. Ai, eu sabia. Ela não tem vergonha na cara, não. Pois é, pois é. Tá, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? É, você não vai contar pra Lua, não? Por que eu faria isso? É. Eu avisei várias vezes a Lua e ela me escutou, ela não me escutou. Agora ela que... Mas você não gosta da rapina, podia contar pra Lua, né? Ou contar pra Arlequina, pras duas brigarem e causar discórdia. Boa, quem sabe assim a rapina não vai embora de vez. É. Eu vou falar pra Arlequina. Tá bom, vai lá. Vou agora. Eu amo mandar e causar discórdia. Gente, 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 olha, eu tenho uma fofoca pra falar. O que foi? E se eu fosse você, a Arlequina estaria morrendo de vergonha. O que foi? A rapina, sua prima. E fez-se só a Belinha pra ser a filha dela, só pra conquistar o Vini. Ai, não. A rapina não faria isso, não. Faria assim. Ela fez, viu? Não. Ela fez. E se eu fosse você, estaria morrendo de vergonha. Será que ela fez isso mesmo? Eu tenho certeza que ela fez. Eu não posso deixar que isso aconteça com a Lua, ela é minha amiga. E a Belinha também. Ai, a gente precisa resolver isso. Tá, vamos lá resolver que eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Não, você vai também, vamos. Ai, por que que eu tenho que ir tão lindo? Ei, você. Ei, manda ela embora. Finalmente a rapina fez algo que é imperdoável e eu nem precisei fazer nada pra ela ir embora. Ela se queimou sozinha. Bem feio que ela vai embora, que ela chata. Tem alguma coisa legal aqui. Ah, já sei, já sei quem é, hein? Essa brincadeira aí só pode ser a Lua. É a Lua? Não, não. É muito melhor. Então eu e a Belinha. Ah, rapina. A minha filha. A Belinha. A Belinha tá parecida com você. É, e você também. Olha só. Parece que fomos predestinados para isso. O casal perfeito, a família perfeita. Tipo uma família. Não, 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 rapina, não. E Belinha, você tá... Como você deve coragem de fazer isso, rapina? Prima. Tia. Tia. É verdade então, tá vendo? Eu falei. Que tipia. Você não fez isso, uma belinha, rapina. Ai, por amor a gente faz qualquer coisa, né, prima? Por amor. Ela fez isso para conquistar o vinho. Então é isso. E agora? O que a gente faz? Você fez a Belinha ficar sua filha para a gente ser uma família. Ah, mas a gente foi predestinado para isso. Olha só que família perfeita. Olha como a sua prima é. Ele é comprometido. Ai, calma gente. Eu não gosto dela. Fácil, é muito fácil resolver isso. Como? Quando a minha irmã, Lady Jockey, fez isso, o antídoto era a mãe dela dar um beijinho na testa dela. Ah, então a gente tem que achar a Lua. É, se a Lua der um beijo na testa dela, ela volta a ser filha da Lua. Então vamos procurar por ela. É, eixi, ela viu a filha, não falta mais isso com a filha, não. Vocês são chatos, hein. Ah, vamos logo procurar a Lua. Se você fizer isso, eu não falo mais com você. É, faz de novo então, faz de novo, faz de novo. Cala, mamãe. Eles pensam mesmo que vamos fazer desistir. O Vini Bug ainda vai ser meu. Gente, cadê a Belinha? Eu deixei ela brincando aqui no condomínio. Olha a Lua ali, a Lua. Ah, achei vocês. Você precisa dar um beijo na testa dela rápido. Ela está estranha, pode ver. Ela é a filha da Rapina agora. Não, ela é minha filha. Mas veja isso aqui, ó. Ela está de filha da Rapina. Ah, eu estava chamando de tia. Vem cá, Bela. Eu sou sua mãe, não a Alequina. Por que você está abraçada com a Alequina? Ela não sabe disso. A Rapina enfeitiçou ela. Foi. Mas por que ela está abraçada com a Alequina? Porque ela é a filha dela. Porque ela é a filha dela. Porque ela é a filha dela. Mas ela gosta de amor. Tá bom, então se eu der um beijo na testa dela, tudo vai voltar ao normal. Isso, é. Igual da outra vez com a Lady Diogo. Caraca, todo mundo mesmo quer ser mãe da Belinha. Está complicado. Botou! Mas por que a Rapina fez isso? Ela nem gosta da gente. Eu vou te contar. Eu acho que é melhor a gente deixar para lá. É o mesmo. Não faltou. A Rapina queria roubar o Vini de você. É isso aí. Ela queria conquistar o Vini. Ela é doidinha, você sabe, né? Eu acho que foi isso não. E você vai copiar ela. Eles parecem uma família feliz. Espera aí. Para tudo. O Coringa e a Lady Joker podem ser caras de pau. Mas eles nunca mentem. Quer dizer que você, a Alequina e você, a Vini, estavam defendendo a Rapina? A gente só não queria que você ficasse com raiva. A gente só não queria confusão. Só isso, pessoal. E a Belinha está até bonita com essa roupa, não está? Está linda mesmo. Eu vou ficar com a minha filha e... Eu também vou. Não, vai lá com a Rapina. Tchau. Sabia que isso ia você ser. Eu também vou embora. Fiquei aí. Muito obrigado, viu? Ai, tá sendo culpa de vocês dois. Tchau. Culpa da sua prima. Ai, que culpa minha. Por que culpa minha. Eu vou dar que a receita. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.